Ela é milenar, ela faz parte da história do velho mundo, ela está presente nas sete maravilhas do mundo também. Nós estamos falando da pedra travertino. Em pleno século XXI, ela continua sendo a protagonista de ambientes maravilhosos, com requinte, com sofisticação e uma durabilidade única. Basta dizer que o Coliseu até hoje tem as ruínas de mármore travertino, que são lindas. Na Pietra Galeria de Pedras, a gente consegue ver com detalhes as diferenças e como o travertino pode se apresentar. Hoje, com a Cássia, nós vamos falar dessa pedra maravilhosa. Cássia, quando a gente entra na Pietra Galeria de Pedras, imediatamente a gente se depara com essa parede de travertino. Esse é um mármore travertino, né? É bom ressaltar, porque todo travertino é um tipo de mármore, que é uma das pedras mais resistentes que tem. Esse revestimento, você tem ele para o resto da vida. Fazendo o assentamento certinho dele, seguindo todas as orientações, você vai ter um produto para o resto da vida. E olha que interessante, você consegue ver o mármore, né? Gente, é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar dessa pedra. Eu acho essa pedra lindíssima. E pessoalmente, eu gosto muito. Eu acho lindo. Essa daqui é um rústico, que tem esses buraquinhos. E esses veios da pedra mostram muito bem as nuances, né? Porque a pedra natural, ela sempre vai ter uma peça diferente da outra. Justamente por ser natural, né? Esses furinhos, buraquinhos, quanto mais furado, mais valorizado é. O travertino, a gente tem essa superfície dele lisa, tem a superfície dele rústica, tem nesse formato de régua, tem no formato tijolinho, tem dele de vários tamanhos. Tem revestimento de parede, revestimento para piso, que fica muito bonito também, para todos os gostos. Ô, Cássia, e a aparência dele vem também de formas diferentes. Porque, por exemplo, quando a gente vê esse travertino, tem uma aparência completamente diferente do que esse, por exemplo, do piso. Que aqui na Pietra, essa entrada toda é travertino também. É travertino. O que muda nesse visual do travertino é a profundidade que ele está dentro da terra, a pressão que é exercida sobre ele, que faz com que muda a coloração. E a textura é o acabamento, né? Se ele foi escovado, se passou um jato de areia, se ele foi polido. Essas são a finalização do travertino, que vai dar um acabamento diferente e um visual diferente. Então, o travertino é o nome da pedra, do mármore. O travertino é um tipo de mármore, porque tem vários tipos de mármore. E tem vários tipos de travertino? Tem vários tipos de travertino também. E aí tem vários tipos de coloração e acabamentos. Coloração, essa tem um tom mais marrom, tem um tom mais bege, tem um tom mais neutro. E a textura dele que muda também. Quando ele é mais rústico, o da nossa fachada, ele já tem essa pegada rústica. Esse já tem, você passa a mão nele, ele é mais liso. O do piso, ele é mais regular também. Isso é a finalização do produto. Olha só, essa pedra maravilhosa, que eu amo. Então, hoje você descobriu que não é uma pedra, elas são várias. O travertino, então, se apresenta de mil e uma maneiras. De várias formas e todas essas formas você encontra aqui na Pietra Galeria de Pedras. Seu travertino para fachada, seu travertino para o piso, rústico, liso. Vem tomar um café com a gente aqui na rotatória da Itatiaia 304. Vem!